Porque essas bandas que você citou aí, hoje todas se modernizaram. Hoje usam o VES, mudam arranjos. Arranjo timbre do som da bateria. Os instrumentos mudaram também, se modernizaram, entendeu? E o estilo do Forró do Moído, que é o Pé-de-Serra, se você tocar, como você tá falando, vai ser a mesma coisa. É a mesma coisa. É muito massa, eu digo isso pra todo mundo que vem aqui, principalmente da nossa cena musical, né? A gente poder registrar isso. Porque a gente não sabe como é que vai ser daqui a 10 anos, daqui a 20, quem é que vai estar vivo, quem é que não vai estar. E, de certa forma, você construiu uma história, você tem uma carreira, entendeu? Você fez alguma coisa ali no seu cenário musical. Com certeza. Ah, eu nunca estourei, ah, eu não sou um cantor conhecido. Mas você tem a sua história, entendeu? Acho que o lance do podcast é justamente esse, é mostrar que cada pecinha ali da engrenagem tem uma história legal pra contar. Porque quando você fala de muito, você só pensa em quem? Dos cantores. Você fala de calcinha preta, só pensa nos cantores. Gavião, é só o goleço do Gavião. E não, cara, tem um produtor, o Rode tem história legal pra contar, o Batério tem uma história legal pra contar, o Baixista. Então, assim, é essas engrenagens. E que, pô, a galera adora ouvir isso. Tem muita coisa que a gente fazia, eu e o Diego, no meio do shot, que a galera imita hoje, nem sabe o que tá imitando a gente. Tá entendendo? Porque eu tocava muito reggae, eu vinha desse estilo de música, e eu incorporava algumas coisas, e aqueles, uns contras que a gente jogava não tinha na música, a gente colocava, ficava massa. Tanto é que o Carlinho nunca mandou a gente, nunca, porque o Carlinho dizia assim, ó, tocar reto. A gente começava a tocar, não tinha isso, porque era dentro da música, a gente tocava pela música, não tocava pela gente. Verdade. E ficava, hoje a galera faz... E tocava pelo sistema da banda, né? Eu tô com uma palavra que eu quero falar aqui, mas tocava o que a banda, o que os caras precisavam, o que que fizessem. Cara, eu sei que a gente falou muito do Muido hoje, falando de Valer, mas o Muido a gente falou muito. Mas é porque, cara, eu gosto pra caramba, eu vi o começo daquela banda ali tudo, e eu vou te dar um exemplo, muito, muito claro do que eu tô falando, de como o Forró do Muido tinha um forró genuíno mesmo, que hoje, se tocasse, eu vou explicar, seria a mesma coisa, se eles tocavam do mesmo jeito. Se você pegar um CD de repertório, um CD de show, de qualquer dessas bandas antigas, Cavaleiro do Forró, Calcinha Preta, Gatimaiosa, Aviões, a sonoridade é diferente de eles tocando a mesma música hoje. Num show, não tô falando de DVD gravado, não, show. Ah, Calcinha Preta em Alagoas, o caralho é valendo sua música, procura aquele CD, ah, o fulano gravou, os CDs gravou. Você escuta, já é diferente de sonoridade. E eu fui ver o Binha Cardoso, o CD dele tocando agora no final do ano, no Cascavel. Banda a mesma coisa, que é o Muido. Tu sabe por que é, Darlison? Porque essas bandas que você citou aí, hoje todas se modernizaram. Hoje usam o VS, mudam arranjos. Arranjo timbre, do som da bateria. Dos instrumentos mudaram também, se modernizaram, entendeu? E o estilo do Forró do Muido, que é o pé de serra, se você tocar, como você tá falando, vai ser a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando eu escutei o B, caraca, velho, igual, o mesmo som. Pode botar no fone, é o mesmo sonzinho de 2007, 2008. Não tem diferença. Você só não diga assim, cara, isso é legal. Que se todo mundo conseguisse reproduzir exatamente o que fazia, era massa. Mas geralmente não consegue, não. Não consegue. Muitos interpretam como demérito, outros interpretam como, ah, cara, que bom que as moças modernizaram. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, cara, é legal que uma banda consiga reproduzir no CD o mesmo que ela consegue reproduzir no show. E isso você conta nos dedos, que faz só uma banda que consegue fazer a mesma coisa que faz no CD no show. Geralmente não consegue. Por isso que usa seu VS. Porque na hora de gravar, bota arruma de coisa. Então, um bocado de gente tocando atrás escondido, né? Na realidade, não. Na realidade... Não foge, não tem cem não. Não, não. Eu fui em bandas... Não, mas hoje em dia não tem mais isso, não. Ah, mas massa, é melhor que... Teoricamente é melhor até com o VS, porque realmente tem gente tocando, né? Mas hoje em dia... É o que eu falo agora. Hoje em dia não existe mais isso, Gabriel, porque tem o VS, mano. Não precisa ter gente escondida lá tocando, porque o VS faz lá, mano. E outra coisa, mas se o cara... E qual era necessidade de ter gente escondida tocando lá, mano? Não tem necessidade, mano. Entendeu? Não tem, cara. Então a sonoridade realmente do forró do muído ali é muito legal. E hoje, se você tocar o shot deles com a banda tocando valendo ao vivo, você consegue tirar aquele som. Faz, 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 faz. Isso, se os músicos foram bons. Tem que ser bom, cara. Tem que ser bom pra caramba. Obrigado. Eu que agradeço, meu irmão. Tá doido? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti